Olá, querido tuto! Eu sou a Vete Sincera e nesse vídeo eu vou te ensinar a colocar o peitoral no seu pet, no seu cachorro. Pra passear com o seu cachorro com segurança, precisa de uma coleira. Tem gente que gosta de passear sem coleira, acha bonito, mas é muito perigoso. Existem casos de acidentes graves que levaram inclusive a óbito o cachorrinho porque passeou sem coleira. Então você pode escolher uma coleira, coloquei meu cenário aqui lindo, maravilhoso, dessas coleiras com essas estampas lindas que chegaram aqui na clínica. E você não tem desculpa de falar, ah, porque meu cachorro vai ficar com coleira feia, não. Tem coleiras com várias estampas super lindas que você pode escolher de acordo com o seu gosto e vai dar muita segurança pro seu cachorro. Mas o que que acontece quando coloca esse peitoral? Esse peitoral, aparentemente, ele é bem confuso mesmo, né? Ele tem duas alcinhas do lado de cá, uma aqui no meio, duas do outro lado. E como que a gente vai fazer pra colocar isso no pet? Primeira coisa, nós vamos tirar essa guia, né? Porque essa guia é simplesmente pra na hora de você estiver passeando. Então nós vamos deixar ela aqui de lado pra eu te mostrar como que você vai usar essa aqui. Então vamos lá. Ele tem essa presilha que você vai tirar essa presilha. Tirou a presilha, você vai abrir o peitoral. Vai espalhar, ó, uma pro lado de cá e outra pro lado de cá. Ah, deixa eu ensinar, você vai regular de uma vez, né? Existe essa cordinha aqui, ó, esse negocinho aqui que parece até sutiã de mulher, isso aqui, que é pra você regular de acordo com o tamanho do seu cachorro. Se seu cachorro for pequeno, você vai puxar ela, que ela vai reduzir de tamanho, ó. Vai ficar pequenininho. Vou tirar os dois pra você ver, ó. Aí você vai puxar ele todo até o outro lado. Essa partezinha, essa cordinha aqui, ó, ela, que ela fica solta aqui no meio, ela sempre vai ter que ficar no meio. Então eu diminuí o máximo dela, ó. Diminuí, ficou pequenininha. E aí nós vamos fechar. Ó, ficou bem pequenininha. Ah não, Vete Sincera, mas o meu cachorro é grande, ele é maior. Claro que você vai escolher uma coleira que vai servir nele, né? Óbvio. Mas eu vou aumentar essa aqui o máximo pra você ver, ó. Aumentei aqui. E agora eu vou aumentar do outro lado também, ó. A coleira tá solta na minha mão, não tô olhando nada, ó. E aí, de novo, mais uma vez, esse negocinho do meio vai para o meio, ó. Ficou no meio, tá vendo? Mas eu vou diminuir aqui um pouquinho, que senão isso aqui vai ficar muito grande pra eu mostrar pra você. Diminuir aqui, ó. Chegar mais ou menos aqui no meio, os dois. E você vai ajustar de acordo com o seu cachorro, tá? Porque normalmente o peitoral aqui, a parte que fica na frente, ela fica um pouco menor. Eu vou fazer no meu manequim daqui a pouco pra você ver como que é, tá? Aí, beleza, né? Ela chegou assim pra você, você tirou. Vai tirar, abre a presilha de novo. E vai fazer desse jeito, ó. Desse jeito. Essa cordinha do meio, ela vai ter que ficar no meio, sempre, ó. Não tem erro, gente. Uma ponta pra cá, uma ponta pra cá. Aí, você vai fazer assim. E vai colocar um bracinho do lado de cá e outro bracinho do lado de cá. Ó. Olha isso. Essas duas fitas ficam juntas, né? Que é a fita do ajuste. Vai deixar ela bem ajustadinha. Porque tem gente que costuma enfiar a pata do cachorro aqui, ó. Aí, faz uma confusão danada. Não. Elas vão sempre estar juntinhas. Só vai pôr a patinha aqui no meio. E aí, vai pôr aqui no meio. Vou virar a cachorrona agora. E... Tinha que ter aberto mais. E isso aqui vai ficar no meio do peito. Deixa eu abrir mais. Achei que ia ficar melhor, mas não pensei que eu ia colocar isso no peito, né? Ó. Vai colocar aqui. E vai fechar atrás. E fecha atrás. Agora, eu vou fazer no manequim pra você ver como que é. É muito simples. É muito simples. Peraí que eu vou pegar ele. E aí, vai ficar aqui. Agora, ele já tá pronto pra passear. E espero que eu tenha te ensinado. E você não vai confundir mais. Escreve aqui embaixo no comentário. Pra eu saber se deu certo. Que eu tenho certeza que vai dar. Se você não conseguiu, assiste o vídeo de novo. Se não conseguiu, me pergunta aqui. Vai lá no meu Instagram. Que eu vou te ajudar a colocar isso aqui. Mas eu acredito que ficou bem explicadinho, hein? Coloca, posta a foto lá no seu Instagram. E me marca que eu vou compartilhar no meu story, tá? Ah, não esquece de inscrever. Dá um like primeiro. Dá um like. Inscreve aqui no canal. E manda esse vídeo pro seu amigo, que também tem dificuldade de colocar a coleira. Um forte abraço. E landeijos. Agora eu vou passear com o meu totó. Tchau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau.